E temos agora sempre que opinar numa verdadeira missão impossível. Qual esporte vai jogar hoje contra o Ceará? O do primeiro tempo ou o do segundo tempo contra a Chapecoense? O rolo promete ser grande no Clube Náutico Caparibe. A comissão eleitoral por 5 a 0 está impugnando a candidatura de Aloysio Xavier. O homem disse que vai entrar na justiça comum porque tem um documento da Secretaria do Náutico que diz que ele pode ser candidato. Eita! Novamente justiça no Santa Cruz. Até quando? Emerson Leão, já aposentado como treinador, detonou esse futebol mequetrefe da seleção brasileira e denunciou que agora é só negócio seleção. Negocinho de jogar com categoria, com amor, esqueça. América de Natal tem novo presidente. Senta, pega o sorvete minha gente. Essa hora, mas vai ter que entrar. Vamos trocar, um açaizinho com banana, com todos os apetrechos para a gente ficar fortinho. Alô meus amigos, chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Só faltou eu falar, eu volto já já. Quando eu falei agora, eu já voltei a fazer o que, né gente? Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, onde quer que você esteja, nesse mundão de meu Deus. Chegamos com mais um conteúdo, rapaz, aqui no canal W.A. Repórter 100. Para você que é novato, seja muito bem-vindo, venha fazer parte da família se inscrevendo no canal. E para você que já frequenta, aquele meu abraço, aquele joinha, tranquilo. Vamos falar, vamos opinar, como você sempre acompanha aqui no nosso canal. Olha gente, o tema do vídeo de hoje, uma sonora aí do Leão, Emerson Leão, ex-técnico do esporte, né? Ex-técnico do esporte da seleção brasileira, campeão brasileiro. Que ele fala, a seleção agora tá difícil, tá difícil. Bom, o rolo do Náutico vai parar na Justiça Comum, rolo no Santa Cruz, Justiça... Meu amigo, é por isso que tá desse jeito, gente. Ninguém aguenta mais não. E minha opinião é clara sobre o jogo do esporte contra o Ceará. Mas antes, porém, aquele pedido todo especial para você impulsionar o nosso canal. A tabelinha é simples, você faz isso aqui, ó. Deixa o like. Quem não é inscrito, rapaz, é meu convidado para se inscrever no canal. E aperte o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos. Aqui na tela tem um QR Code, é um Pix colaborativo. Você ajuda o repórter, você ajuda o canal, você incentiva o nosso trabalho. É muito importante para o crescimento do nosso canal a tua ajuda. Qualquer valor será muito bem-vindo. Quem ajuda, eu coloco o nome na tela e o Pix da Madrugada. Adivinha de quem foi? É, meus amigos. Um abraço à galera da Raica Auto Peças, marcando presença e sempre incentivando o nosso trabalho. Um abraço a todos vocês aí de coração. E você pode também ajudar. Tá aí na tela o WEL Araújo, arroba, hotmail.com, que é o endereço do nosso Pix, que fica na descrição de todos os nossos vídeos. Beleza? Bom, gente. Ontem teve série B. Eu, rapaz, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu já vi tanto jogo na minha vida, já acompanhei tanto futebol, que tem coisa que acontece só comigo mesmo. Bom, eu digo, vou ver esse jogo. Aí eu tava vendo um programa no YouTube, rapaz, um programa sobre viagens e tal, e eu pensando, vou ver esse jogo. Vou ver esse jogo nosso. Tos times aí que não tão com nada. Vai ser empate. Dito e feito. É, meus amigos. ABC e Havaí acabou um a um. Então, gente, eu já tô fazendo até previsão de placar de jogo. Um a um, aí se afundam ainda mais. Ô, meu Deus do céu. E hoje teremos o esporte contra o Ceará, mas do esporte eu falo já já, porque tem outras informações aqui pra passar pra vocês. É, deixa eu dar logo uma notícia aqui, rapaz. Do, do América de Natal. Aí na tela. O América Futebol Clube terá um novo presidente para o bienio 24 e 25. O deputado estadual Hermano Moraes volta a comandar a associação e terá como vice-presidente o engenheiro Francisco Sobrinho. Parabenizamos o presidente pela vitória com a certeza de uma parceria duradoura e de sucesso. Mecão sempre orgulho no Rio Grande do Norte. Então, bota político. Vai botando político aí que tem um futuro da bexiga no comando técnico dos clubes brasileiros. E aqui em Pernambuco estão querendo botar político também. Ô, meu Deus do céu. Olha o que o Cast Coral divulgou ontem à noite. Só chega notícia assim do Santa Cruz. Olha aí na tela. Bomba no Arruda. A justiça anulou a reunião do conselho que formou a comissão eleitoral e uma nova reunião para a formação da comissão eleitoral já deve ser convocada com a presença dos 300 conselheiros eleitos e empossados na AGE. Naquele negócio horrível que foi na época de Antônio Luiz Neto. Resumindo. Antônio, tinha um conselho do Santa Cruz Antônio Luiz Neto quando entrou disse eu não quero esse conselho não quero é esse. Aí ficou esse, tirou esse, bota esse, volta esse. E o Santa Cruz fica como? Fica como? Desse jeito. Com justiça, quarta divisão, sem time, sem técnico, o torcedor pé da vida. e essas fricotagens seguem dentro do Santa Cruz Futebol Clube. Aí aparece 10 candidatos, é saf, não é saf, é saf, não é saf. Olha, sinceramente, eu não queria estar na pele de ser torcedor do Santa Cruz porque há povinho para botar o time para baixo, minha gente. Todo dia tem uma... Justiça, justiça, justiça. Daqui a pouco chega um delegado lá, crua-ruda, nem justiça, nem time, nem nada. É uma vergonha, rapaz. É uma vergonha. Bom, por falar em justiça, aí o Náutico está achando pouca a confusão que tem no futebol de Pernambuco. A comissão eleitoral... Rapaz, eu estou com pena do pessoal que está cobrindo o Náutico, viu? O mocego dos aflitos só trabalha de meia-noite para frente. É brincadeira, minha gente. Lascando todo mundo, é torcedor esperando, é repórter esperando, os caras não estão nem aí, velho. O nosso amigo João Vitor, já por volta de quase meia-noite, publicou lá, atenção, comissão eleitoral impugnou a Luiz Xavier por 5 a 0. Aí segue a tuitada do João, como já tinha antecipado na apresentação da sua chapa, Luiz Xavier vai judicializar e tentará reverter a decisão da comissão eleitoral do Náutico. Edno Melo não foi impugnado. O vice de Alexandre Asfora, Diego Rocha, também não foi impugnado. A informação que tive é que os resultados dessas decisões também foram por 5 a 0. Sérgio Lins, ex-diretor de futebol do Náutico, postou isso aí. A decisão da comissão eleitoral do Náutico, com a impugnação de Aloysio, acaba de dizer a todos que os documentos emitidos pelo clube não possuem nenhuma credibilidade. Que a secretaria do clube que atende o sócio não possui nenhuma credibilidade. credibilidade. Esse é o resultado da decisão. E é mesmo. Você já pensou, gente, você pagar um negócio, receber a carta, o documento, liberando para você ser candidato, e depois a justiça eleitoral diz que não, tem que ter o recibo, não sei do que. Então, para que serve a secretaria do clube? Esse documento... Rapaz, o que eu sei é que o Aloysio Xavier vai entrar na justiça comum, vai mostrar o documentozinho um homem que foi presidente da AOB e vai judicializar a eleição do Náutico. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Deixa eu ver aqui quem foi que... O GE publicou também a matéria. Olha aí na tela. Os integrantes... Os integrantes consideraram válida a denúncia de que o candidato possuía apenas 14 meses de pagamentos ininterruptos como sócio, quando o mínimo exigido pelo estatuto do clube para uma candidatura ao executivo é de 24 mensalidades. Aí, está aí, grifado. Um documento adquirido junto à secretaria do clube, no qual é dito que o candidato estaria apto a disputar o pleito, não foi considerado como prova pela comissão eleitoral, uma vez que não foram anexados os recibos de pagamento dos meses faltantes. Bom, vamos... A gente vai acompanhando, vai informando a vocês. Agora, é assim que vive o futebol de Pernambuco, né, gente? Alguém se agarra no clube e só larga quando morre. Então, calha a duro, porque... Pô, vi uma pegada, meu Deus do céu. Só está faltando no Náutico o pior presidente da história de última hora dizer eu sou candidato. Aliás, faltam 16 dias para a Diógenes Braga pegar o Beco, o pior presidente da história do clube Náutico Capo Pari. Rebaixou o time para a terceira divisão, fechou o futebol por quatro meses e o time não entrou em campo contra o Vasco por falta de camisa. O Vasco cantou o hino nacional com arbitragem sem o Náutico. Depois, a mototáxi chegou com padrão e o time, depois de uma transmissão nacional, vergonha nacional, foi quem entrou em campo todo atrasado. Esse é o presidente que falta 16 dias para pegar o Beco para a felicidade do torcedor Timbor. Bom, gente! O próximo assunto foi uma... uma... entrevista que o Emerson Leão, ex-técnico do esporte da seleção do Corinthians do Santos. Bom, falou sobre a seleção brasileira. Mas antes, porém, aquele pedido especial para você fazer isso aqui. Deixa o like. Quem não é inscrito, rapaz, se inscreva no canal e aperta o sininho se quiser, né? Para receber as notificações. Agradeceria muito se você colaborasse no Pix. Qualquer valor será muito bem-vindo. Aqui é um QR Code que você pode colaborar e o endereço do nosso Pix está aqui na descrição que é o WELARAUJO arroba hotmail.com Quem colabora, eu coloco o nome na tela e faço um agradecimento. Está combinado? Bom, vamos ouvir e assistir o que Leão falou. Eu sou mais treinador de futebol. Eu continuo gostando do futebol. Estou ausente do futebol. assisto na minha casa alguma coisa, mas estou assustado do que eu estou vendo. Acho que... Muito ruim, Leão. Se o futebol brasileiro for isso que nós estamos assistindo, vai ser difícil nós ganharmos qualquer outra Copa. Eu acho que precisamos renovar, rediscutirmos, buscarmos as pessoas certas, além de buscarmos as pessoas certas, colocar as pessoas certas nos lugares sem pretensão nenhuma de comentários, financeiros, nada. Eu acho que nós temos que ter... Voltar a ser um civismo muito grande que a seleção brasileira não tem mais. Pronto, gente. Aí o Emerson Leão, olha... Você já sabe, né, gente? Agora só falta um cara de expressão falar, né? Convocação de Gabriel Jesus, Gabriel Jesus, pior centroavante da história da seleção brasileira. O cara jogar duas Copas e não fazer um gol, bicho. Ai, sei ruim assim no inferno. Ah, mas ele no clube dele é o Satanás! Na seleção é um gatinho bajulado e convocado ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por quê. Não estou desconfiando, não, viu, gente? Mas o cara ir para duas Copas não fazer um gol e ainda ser convocado para uma terceira tem que estar torando alguém, meu amigo. Não é possível, não. Bom, vamos falar de Ceará Esporte hoje às 19 horas no Castelão botaram para lascar na torcida do esporte 200 e 100 ingressos. Olha, o dirigente de futebol é de uma imbecilidade. Que pela... Ah, mas o Elton na ilha botaram para atorar também. A ilha foi final, minha gente. Final de campeonato vai quem pode. Você quer comparar um jogo normal com a final de campeonato? Espera aí, minha gente. Espera aí, rapaz. Bom, e aí eu digo a vocês o seguinte. Jogo do esporte hoje. Que esporte? Como é que eu vou falar para vocês o que é que eu espero do esporte se tem que fazer uma promessa para descobrir a escalação, né? Porque o Sabino não foi, Jorginho volta, quem sai, Love, aqui para a gente. Deixa aqui no comentário. Você acha que ele vai ter aquilo rosto de tirar a Vagner Love? Depois do que ele falou na coletiva, gratidão, gratidão. Será que Diego Souza continua no time? Edinho volta, Negueba volta, eita salada de fruta da gota. Agora, a minha principal dificuldade para dizer para você o que esperar do esporte hoje é justamente para saber qual esporte é que vai jogar. o que vem fazendo raiva como fez no primeiro tempo contra a Chapecoense, o que passa vergonha, o que não ganha de ninguém fora, ou o esporte do segundo tempo no lampejo dos deuses que jogou bola contra a Chapecoense, que virou o jogo. Qual esporte? Então, é um time bipolar que ninguém sabe se vai estar de bom humor ou de mau humor. Esse é o meu pensamento sobre o esporte hoje à noite. Agora, vou deixar aqui novamente meu alerta. Se perder do Ceará, gasta a gordura, porque o Guarani joga hoje e o Novo Horizontino também. Aí já fica no sufoco contra o Mirassol, para depois pegar carne de pescoço na ilha que se chama o atleta goianiense que está fazendo um grande segundo turno. Então, tem que pontuar. Tem que pontuar para segurar uma vantagem para o quinto colocado no campeonato brasileiro da Série B. Bom, meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite, onde quer que você esteja. O próximo vídeo é o pós-jogo de Ceará e Esporte aqui no nosso canal WA Repórter. Para variar, eu digo a você que eu toco a bola para você, você devolva a bola para mim através dos comentários aqui no canal. Tua opinião sobre todos esses assuntos que falamos aqui no nosso canal. Valeu, gente! Um grande abraço. Saúde, acima de tudo. E aí, gente! Obrigado.